Por isso, você que tá aí em casa, meu amiguinho, minha amiguinha, prepare-se. Porque hoje o programa Algodão Doce traz com exclusividade esses artistas que fazem sucesso no Brasil inteiro. Com vocês, Zé Neto e Cristiano! Nossa, pode sentar aí, Zé Neto e Cristiano. Olha que alegria, bebida. É um bonito, né? Bonitão! Nossa, a gente tá muito feliz de receber vocês aqui. Claro que a gente nunca imaginou que fosse ter artistas tão famosos daqui do nosso programa. Nossa, que legal! Sejam bem-vindos, viu? Nossa, nós estamos muito felizes, né? É um prazer, né? Nós estamos muito felizes estar aqui. Aliás, né, Cristiano, era um sonho nosso era vir aqui e conhecer o seu programa Algodão Doce. Estão muito felizes. Estão achando um pouco estranho? Me diz uma coisa, não é uma dupla, Zé Neto e Cristiano? Eu tô vendo aí que tem três pessoas? Olha, na verdade, na verdade, tem um pessoal aí que aproveitou do nosso sucesso, né? E andou dizendo que era uma dupla, mas na verdade, o correto é Zé Neto e Cristiano. É um trio! Exatamente! Ah, entendi! Então, quer dizer que estão querendo... Sim, sim, sim. Não acredito, meu Deus! Sério? Sim, sim, sim. Nossa! Bom, então, sejam bem-vindos, tá? E a gente queria que vocês já começassem cantando aí a música que mais faz sucesso. Aliás, a música que colocou vocês aí nas paradas de sucesso. Boa! A música nossa de sucesso é uma música que, inclusive, o pessoal, né, Cristiano, andou dizendo aí que a música, o nome da música era Seu Polícia, mas na verdade, o nome da música é Seu Doutor, né, Cristiano? Olha, tá vendo como o pessoal se aproveita dos artistas demais? Então, tá, vamos lá, vamos ouvir, então, aí, Zé Neto, Zé Neto e Cristiano cantando aí a sua música de sucesso. Valeu, Cristiano! Seu Doutor, por favor, ajude a gente Nós dois estamos doentes Lá em casa não tem mais que aguente Os vizinhos estão reclamando do cheiro e do fedor Mas se o senhor não nos ajudar Mamãe vai nos mandar Fazer cocô no mato Nosso bucho tá inchado Nós comemos um batapá Nosso bucho vai estourar Vamos fazer cocô no mato Nosso bucho tá inchado Mas se o senhor anda por aí A música é bom Essa música aí é uma das músicas mais tocadas em todo o Brasil Já tem mais de 700 milhões de acessos, né, Cristiano? É verdade Então, pessoal de casa, hoje estamos recebendo aqui Zé Neto e Cristiano Vamos começar mais um pouquinho com eles, né? Aliás, Pepito, a gente soube aí que um de vocês aí parece que gosta de fazer imitação É verdade Quem é que imita aí dos três, dos dois? É verdade Aqui entre nós dois, aqui sou eu que imita É o Zé Neto É o Zé, muito bem Zézinho Zé, você podia imitar algumas coisas aí com a gente? Ô, Cristiano, ajuda aí, ajuda aí Pede pra ele imitar algumas coisas aí legal Cantando? Pronto, faz umas vozes conhecidas cantando as músicas, né? Vou fazer o seguinte, eu vou imitar o Mickey Mouse cantando Atireu pra um gato Ah, legal, legal, vamos lá Tá bom? Vamos lá Oh, oh, Atireu pra um gato, muito bom Manda bem, hein Igualzinho Nossa, Zé Eu vou imitar então o Bob Esponja cantando, é... Cantando Seu Polícia Pronto Tá vendo, tá vendo Nós somos muito artistas aí, né Pepita Pepita, tá tão encantado que tá aí, ó Quase dormindo e tá encantado que tá Tira os olhos do rapaz, moça Ô Pepita, deixa, deixa O Pepita tá aqui dando, querendo me cutucando Querendo tirar foto com vocês, calma Pepita Bom, pra encerrar, Zé, Neto e Cristiano A gente queria que vocês cantassem aí pro pessoal A música de vocês que hoje tá estourada Com muita gente, mais de 700 milhões de acessos Pode ser? Sim, sim, sim Então a primeira gente quer agradecer Vocês terem vindo no nosso programa O Gudão Doce As crianças a gente sabe que são fãs de vocês Então a gente encerra aí pessoal Essa visita ilustre desses artistas Zé, Neto e Cristiano Aqui no programa O Gudão Doce Cantando as suas músicas de sucesso Sonha comigo, vamos ver